Olha, eu achei a pauta de grande importância e já foram tomadas algumas decisões como prioridade das causas municipalistas. Eu tenho certeza que o Juvan vai ser um grande presidente, principalmente por estar sentando com os prefeitos, com representantes de todo o Estado, para a gente já estabelecer as nossas prioridades. O mais importante é a dificuldade que os municípios estão enfrentando e nós estamos buscando tanto o Estado como o governo federal para assumir a responsabilidade que é deles, que cada dia está mais difícil para os municípios cumprir com o que é dever deles.